Eu tô com sonhada daquela sentadinha que tu tem Basta beber, basta beber, se não for você não vai ser ninguém Diferente de tudo, alô meu Brasil! Estamos começando mais um Arena Certa Neja na TV pra todo o Brasil De momento sou meu DJ porque o programa tá só começando O programa tá alegre, o programa de hoje tem muita gente boa pra cantar Você que chegou aí e ligou a sua televisão agora? Não fique de fora porque se você mudar de canal você vai perder Tem muita gente boa pra cantar Queria agradecer mais uma vez a você pela presença, a você também Esse figurino ninguém vai ver você na televisão, entendeu? Entendeu? Isso é coisa do demônio, entendeu? Você é a pantera cor de rosa ou o demônio? Meu Deus do céu! Vambora porque o nosso Arena Certa Neja a gente tem que começar Você que tá em casa quer ouvir música boa, eu queria falar com você Como é que foi a sua semana? Você trabalhou? Você viveu? Você não trabalhou? Tá bom, você não tá sem trabalho Muito importante, né? Se você tá sem trabalho, acredite em você Acredite no seu potencial que logo, logo a sua vez vai chegar Não queira o lugar de ninguém porque afinal de contas Deus fez a gente aqui nesse plano e todos nós temos o nosso espaço Você não precisa do espaço de ninguém O espaço que é seu já está abençoado por Deus Vamos começar o nosso Arena Certa Neja na TV Cadê a minha assistente de palco a mais bonita do Brasil? Cauane Paixão Olá, Batista! Tudo bem? Tudo ótimo! A mulher bonita já é excelente Agora bem vestida e nem se fala, né? Obrigada! Olha, o que eu recebo de elogio no programa pelo seu vestuário É vestuário que fala? É o meu look É o seu look, né? Isso! Você tá sempre elegante, né? O pessoal de casa fala, Batista do céu, que elegância aquela daquela mulher Tem que estar elegante pro programa Arena Certa Neja, né Batista? Eu falei, a mulher grande, ela não tem nem RG, tem uma escritura, entendeu? A mulher grande, entendeu? Pensa numa mulher grande Tudo bem, Cau? Tudo ótimo e você? Tudo ótimo, graças a Deus! Foi isso na semana, foi tudo bem? Foi ótimo, na semana eu trabalhei bastante Graças a Deus, estou feliz de estar novamente gravando o Arena Certa Neja na TV E estar feliz com você, com todo mundo que faz o Arena Certa Neja na TV E o Getúlio, nosso produtor Getúlio, por favor, vem até aqui, por favor Por gentileza Onde é que você arrumou essa camiseta ridícula? Vira de costa Getúlio, que coisa mais brega, Getúlio Pelo amor de Deus E se foi o patrão que mandou você vestir? Eu vou falar com ele, entendeu? Getúlio, obrigado pela sua parceria no Arena Certa Neja na TV Sem produtor não existe programa, né? Vambora, Cauã, tudo certo? Tudo certo, quero mandar um abraço Um oi pra vocês que estão aí nos acompanhando Continue aqui com a gente, né, Batista? Que hoje tá só começando Deixa eu falar que essa mulher quer ter uma história com ela E você quer falar também seu Instagram, alguma coisa? Você não quer falar nada hoje? Só queria saber que história é Meu Instagram é Jusquilene Dourada Isso, alô E a outra véia aqui Nós temos uma história com essa véia Qual o seu Instagram, por gentileza? Simone É Moni? Moni Santos com dois Z Obrigado pela presença Vamos embora Tudo certo? Vamos lá Muito feliz Mais um programa Obrigado, vamos começar O programa de hoje começa bem Pode aumentar o som pra ela dançar Porque ela não... Você não dançou hoje ainda, né? Primeira vez que tá dançando, né? Ah, não tá... A primeira vez que tá dançando Não dançou, não tá cansado? Segura do dedinho Porque ele já está aí É um prazer em receber esse parceiro Esse amigo Meu primo Vem direto também Que lá do Ceará Pra cantar no Arena Certa Neja na TV Com um convidado que eu adoro Um compositor de primeira mão Vem pra cá Johnny Forronejo E Paulo Nascimento Tony de Max Pra falar da beleza do meu Ceará Falo como se eu estivesse morando lá Fortaleza me encanta com sua riqueza Com as lindas praias, belezas naturais Lá atrás da Mangabeira Distrito Ouro Branco Tudo é um encanto Eu amo demais Agora é com você Paulo Nascimento Valeu Johnny Eu também tenho sangue de lá Mãe e pai em São Lucio e Ará Sou paulista criado em MS Mas o sonho me fez Eu vim pra cá Da pureza de lá eu sei tudo Da beleza de santo eu sei mais Não esqueço lá do Mato Grosso Mas aqui eu me sinto nos braços da paz Vem pra cá Toma demais Pra falar de onde eu estou Nem preciso falar Alagoas me encanta em qualquer lugar Tudo lá é um encanto É um céu estrelado De saudade de lá Eu tenho chorado Sou filho de água branca Ali é meu xodão Me encanta a beleza Da capital Maceió Cada um com a sua história De sonho, de luta e vitória Quem lembra a sua infância E sua terra de saudade chora Quem lembra a sua infância E sua terra de saudade chora Eu falei da beleza do meu Ceará Eu falei de São Paulo Aqui é o meu lugar Eu falei de Alagoas Como o orgulho Sou filho de lá Cada um com a sua história De sonho, de luta e vitória Quem lembra a sua infância E sua terra de saudade chora Quem lembra a sua infância E sua terra de saudade chora Cada um com a sua história E sua terra de saudade chora Quem lembra a sua infância E sua terra de saudade chora Quem lembra a sua infância E sua terra de saudade chora Que beleza! Tony de Max Do Arena Serta Neja na TV Tudo bem? Paulo Nascimento Grande compositor Tony, você entrou nessa parceria E resolveu cantar junto com Com o meu primo Johnny Na verdade o Johnny pediu essa música pra gente Foi mais ou menos assim Nós quisemos a música Depois o Johnny convidou a gente Pra cantar a música junto com ele Feliz demais em receber você Na nossa Arena Serta Neja Obrigado por você ter participado Dessa música com ele Vamos assistir ali os dois cantando? Vem com ele que eles vão Canta Paulo Nascimento E Johnny Fornejo Bate o desespero Quando chego em casa Encontro o bacia Vou correndo pro quarto Abraçar seu retrato Pra sair dessa agonia Mas vem a saudade Aquela vontade Meu Deus Como eu queria Aquele amor bandido Pra sair do castigo Dessa cama fria Depois de tanto amor Sua mala arrumou E nem se despediu Desceu no elevador Em um táxi entrou E sumiu Nesta cidade grande Já não sei aonde Te procurar Aqui estou sofrendo Ainda querendo Te encontrar Fui no teu emprego Me informaram Que se demitiu Fui ao restaurante Onde frequentava Perguntei Ninguém lhe viu Bate o desespero Quando chego em casa Encontro o bacia Vou correndo pro quarto Abraçar seu retrato Pra sair dessa agonia Mas vem a saudade Aquela vontade Meu Deus Como eu queria Aquele amor bandido Pra sair do castigo Dessa cama fria Aquele amor bandido Pra sair do castigo Dessa cama fria Nessa cidade grande Já não sei aonde Te procurar Aqui estou sofrendo Ainda querendo Me encontrar Fui no seu emprego Me informaram Que se demitiu Fui ao restaurante Onde frequentava Perguntei Ninguém lhe viu Bate o desespero Quando chego em casa Encontro o bacia Vou correndo pro quarto Abraçar seu retrato Pra sair dessa agonia Mas vem a saudade Aquela vontade Meu Deus Como eu queria Aquele amor bandido Pra sair do castigo Dessa cama fria Aquele amor bandido Pra sair do castigo Dessa cama fria Beleza! Cama fria! Sucesso do meu amigo Paulo Nascimento! Essa música aí tem uma história grande, né? Verdade! Comprou dez apartamentos e uma fazenda com ela, né? Graças a Deus! Primeiro, gravaram-se o... Leandro e Leonardo! Leandro e Leonardo, mas teve uma história antes, Foi a Bianca Uma cantora Pós-inventura Bianca, conheço a Bianca Andava com a guitarra Na frente, né? Pronto, essa menina mesmo Camelão bacana Aí depois veio o Cleide Camargo Também gravou Aí veio o Leonardo, consagrou Aí quando o Leonardo gravou Você falou Agora a cama tá quente É verdade Queria agradecer mais uma vez Você pelo convite O Johnny convidou você Pra estar nessa parceria hoje Entendeu? E que eu desejo a você Sempre que a caneta Continue funcionando Você tem a inteligência E os artistas Precisam de um compositor, né? Johnny Forronejo Segue que tem mais convidados Vamos assistir Mas espera aí Deixa eu chamar aqui Obrigado Chamar aqui o Valmir Valmir, rapidinho Vem aqui É um compositor também Que me dá muita força Vem aqui também, Henrique Conhecer também o meu filho aqui Esse também vai ser músico Se Deus quiser Manda um oi pra galera aí Oi É só isso Valmir Santiago, nosso parceiro, né? É, rapaz Esse cara é um grande compositor também Tem me ajudado como Paulo Nascimento E o Tony de Marques Sem os parceiros A gente não vai pra lugar nenhum, né? Não, na realidade Quem me colocou no meio Foi eles três, né? Paulo Nascimento, Tony Marques E Valmir Santiago Fala uma coisa rapidinho Agradecer aqui ao Batista Imagina, você é um parceiro Você tá em casa Dono Fornejo Paulo Nascimento, meu amigo Parceiro de música E o Tony Marques, né? Que tá aí Sim, com certeza Alana Lins Sua amiga também Cantora, né? Seu amorado Vamos Vamos deixar o Johnny Fornejo Chamar a próxima convidada Porque agora vem mulher pra cantar, né? Daqui a pouco chamo ela É novidade É novidade Vamos embora Porque obrigado ao Paulo Nascimento Obrigado ao meu compositor Solta o som Porque tem Johnny Fornejo É, sabe aquele jardim Que floresce quando a chuva cai Sabe aquele cheiro Que impregna e do pouco não sai Assim é o amor Rola no peito Bola não tem jeito E ninguém consegue separar Vem pra cá, Alana Lins É, sabe aquele sorriso Que encanta no simples olhar Sabe aquele desejo Que ninguém consegue disfarçar Assim foi você Assim foi você Chegou de repente Em papel de presente Pronto para me amar O amor é envolvente É o agente de paixão Que molha a gente Quando chega de verdade não mente O amor é envolvente O amor é envolvente O amor é envolvente Faz frogueira dentro do coração Quem não mais é doce feito o meu Ai, 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 nosso amor Nos leva até o céu Ai, 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 nosso amor Nos leva até o céu Sabe aquele jardim Que floresce quando a chuva cai Sabe aquele cheiro Que preguina e do corpo não sai Assim é o amor Rola no peito Bola não tem jeito E ninguém consegue separar É, sabe aquele sorriso Que encanta num simples olhar Sabe aquele desejo Que ninguém consegue disfarçar Assim foi você Chegou de repente Em papel de presente Pronto para me amar O amor é envolvente É um enchente de paixão Que molha a gente Quando chega de verdade Não mente O amor é envolvente Faz fronteira dentro do coração Queima, mas é doce feito o meu Ai, 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 nosso amor Nos leva até o céu Ai, 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 nosso amor Nos leva até o céu Eita que beleza Que belaza, que nosso amor Nos leva até o céu Tá bom? Vai, tu pro céu Johnny Rapaz, essa música Eu tava falando pra Lana Essa música é um cara Cheiro de sucesso, né Landa? E que é essa moda? Essa moda é de Paulo Nascimento Nada Mais, Nada Menos E Tony de Marques Ninguém me falou nada, então a moda tem... O Valmi também, gente. Então a caneta tem personalidade. Com certeza, assinatura. Eu olhei essa música e falei, rapaz, que música é bem feita. Mas eu não sabia que era do Tony de Max, mas do Paulo Nascimento. Sim, sim, cheia de amor. O Paulo Nascimento escreve pra todo mundo, dá música pra todo mundo. Pra Denise, Juliane, pra não sei quem, mas não dá uma música pra mim gravar. Ô, tô. Você sabe que tá saindo meu CD, né? Vai sair agora no fim do ano, são dez músicas, viu, Paulo Nascimento? São cinco cantando e cinco pedindo desculpa, viu? Chega aqui, Paulo, chega aqui. Não, meu filho, pera aí, que ela já é tempo, patrão. Pera aí, patrão, calma aí. Tony, Tony de Max. E Paulo Nascimento. Paulo Nascimento, compostor da moda, né? Sim, sim. E ela falou que tá tocando no Spotify. Ah, pra repente, tá estourando. Quando você mandou essa música e você falou, ah, se quiser trocar, eu falei, não, essa música é muito boa. Eu ouvi uma vez, que é música, não se ouve uma vez só, né? Se duas, três, eu falei, agora, quando ela, antes dela entrar pra cantar, eu falei, essa moda tem cheio de sucesso. Feliz demais em receber você no Arena Sertaneja pela primeira vez, entendeu? Muito obrigado, né? Você não vai sair daí, não. Primo, tu esqueceu de falar da música do Eduardo Costa e o Léo Magalhães, Homem no Chora também, do Paulo Nascimento, né? Você já falou, durante oito anos ele fala dessas músicas aqui, só ganhando dinheiro não dá nenhum, entendeu? Dá nem um real? Nem um real. Paulo Nascimento tem música com o Léo Magalhães. Melhor, o sucesso do Léo Magalhães é dele, né? Não é que ele tem música, quase todos. Música com o Eduardo Costa, música com o Zezé, música com o Jean Giovanni. Se eu for falar aqui, a lista de músicas são duas mil músicas. Vai ficar uns dois dias fazendo programa. Nossa, o Paulo Nascimento é sucesso em todo o Brasil. Johnny, vamos falar o telefone pra contato, que nós vamos ali assistir aqui no Mar de Cantar, né? O telefone pra contato é o 011-984-07-592. Mais uma vez, eu fico muito feliz em receber você. 011-984-07-592. Vamos assistir ela cantar? É um prazer imenso. Canta, lana, mais música no Arena. Bora! Canta, lana, mais música no Arena. Só você me acalma Me acalma Eu já dei forçados pro meu coração Mas ele não ouve, não dá atenção Estou com medo da sua relação Vai cair de novo em tentação Cai não, coração, não cai não Isso não é amor, é só ilusão Cai não, coração, não cai não Não vale a pena viver só de paixão Cai não, coração, não cai não Isso não é amor, é só ilusão Cai não, coração, não cai não Não vale a pena viver só de solidão Cai não, coração, não cai não Ai, 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 ai Eu já dei forçados pro meu coração Mas ele não ouve, não dá atenção Estou com medo da sua reação Vai cair de novo em tentação Cai não, coração, não cai não Cai não, coração, não cai não Isso não é amor, é só ilusão Cai não, coração, não cai não Não vale a pena viver só de paixão Cai não, coração, não cai não Isso não é amor, é só ilusão Cai não, coração, não cai não Não vale a pena viver de solidão Cai não, coração, não cai não É tanto amor aqui dentro do peito Sufocando minha alma Sufocando minha alma Sufocando minha alma Cai não, coração, não cai não Quantas vezes o coração não já caiu, né Ai, ai, ai Meu Deus do céu, coração de vez em quando Plá, agora acertei Plá, errei Meu Jesus do céu Mais uma hora, mais acerta, né Lana, muito prazer em receber você No nosso Arena Sertanejo Fico feliz com o seu trabalho Espero que seja bom Ainda numa Arena Sertanejo Tanto pra mim como pra você, viu Pra mim é uma honra estar aqui no seu programa Muito, muito grato Vamos falar nas suas redes sociais O teu telefone é 011 São Paulo? 011 São Paulo, DDD 11977814340 WhatsApp também Isso, vamos falar mais devagar Faz quando você tá falando com aquele rapaz Você quer que ela anota DDD 11977814340 Mais uma vez, meu Muito obrigado Sucesso, sempre sucesso Viu, Lana? Obrigado Quero mandar um abraço Pra galera que tá aqui me acompanhando Vanderlei O meu namorado, Edivaldo Já tá com o namorado Cai não, coração Vamos lá, Lana Beijo Obrigado E aí, DJ Binho Quase que o meu pé é quebrado Eu fui fazer o negócio ali O pé quebrado foi pra um lado Quase que o pé não volta Você que tá em casa aí, ó Não sai daí não Que eu vou só ali Para um apoio cultural Rapidinho Voltamos já, já Oi, meus amigos de todo o Brasil Já estamos de volta com a nossa Arena Sertaneja na TV Mais uma vez Eu queria agradecer Aos meus parceiros do Hotel MK Agradecer ao Edson Meu muito obrigado E ao Marcos O Hotel MK Fica aqui em São Paulo Na Avenida A Taliba Leonal 351 Você quer se hospedar bem Porque muitas vezes Meu amigo Dormir um colchão ruim no hotel É difícil Esse hotel Tem a capacidade De ter uns colchões maravilhosos Onde você descansa de verdade Meu muito obrigado A todo o pessoal do Hotel MK Porque Chamar mais gente boa Pra cantar na Arena Sertaneja Essa dupla É um fã Essa dupla Grava motões Grava músicas boas De qualidade E eles vêm homenagear Aqui um dos maiores Compositores Que foi embora Fora do Combinado No ano passado Homenageando Ronaldo Adriano Canta No Arena Serta Na Janela TV Denilson e Juliano Aô Paixão Aô 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 Quando Quando Olho Na parede Vejo Seu Retrato As lágrimas Banham Meu rosto Num pranto Sem fim Sento Na cama E fico Sozinho No quarto Vem 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 a saudade Maldita Se apossa De mim Levanto Vou no guarda-roupa E abro as portas Vejo a blusa vermelha Que você deixou Ai Então Desespero Rouba Minha calma Eu saio pra rua E até Minha alma Chora em silêncio Ao sentir Minha dor Deus O Senhor Poderoso Eu lhe faço Um pedido Mande um alívio A esse Coração Que sofre Se ela um dia Regressar Eu lhe agradeço Por empadecer Como eu padeço Prefiro mil vezes Que me mande a morte Levanto Vou no guarda-roupa E abro as portas Vejo a blusa Vermelha Que você deixou Ai Então Desespero Rouba Minha calma Eu saio Pra rua E até Minha alma Chora em silêncio Ao sentir Minha dor Deus O Senhor Poderoso Eu lhe faço Um pedido Mande um alívio A esse Coração Que sofre Se ela um dia Regressar Eu lhe agradeço Por empadecer Como eu padeço Prefiro mil vezes Que me mande a morte Eu lhe agradeço Eu lhe agradeço Eu lhe agradeço No Arena Certa Dezendo a TV Vamos falar As redes sociais Os contatos Do Denílcio e Juliano Pra todo o Brasil Então quem quiser Falar com a dupla Denílcio e Juliano É só procurar Vânia Januário Diz aí o contato Juliano 011 75 011 7521 0483 011 7521 0483 Fala com a dupla Januário E leva a Denílcio e Juliano Pra qualquer lugar E também pode falar com o Lu Pode falar comigo também Com certeza Eu sei que a Vânia Tá gravando no celular Pode soltar esse vídeo Que eu não tenho vergonha Que desculpa quando eu erro Tá bom? Pelo amor de Deus Obrigado mais uma vez Uma das coisas mais maravilhosas Que eu vi na vida Viu? Valeu Batista Deus abençoe vocês Tchau gente Vambora Porque o Hora na Sertaneja Não pode parar Aqui a gente se desce Aqui a gente chora Aqui a gente dá desculpa A gente paga o que deve Não paga não Pagar o que deve É demais também Eu tô devendo pra você Tá louco a Demônio Eu ia falar que era verdade Que eu tava devendo Que tá doido Vambora a Demônio Pode aumentar o som Pela dançar Porque ele já chegou também É isso É com imenso prazer Que eu queria receber esse parceiro Está de volta No Arena Sertaneja Na TV Ele já esteve há 10 anos atrás Aqui comigo Está de volta Com imenso prazer Vem pra cá Fernando Pizadinha Fernando Pizadinha E lá em casa É a mulher que manda Lá em casa O sistema é Ela manda lá E eu mando uma mulher Se eu vou na vaquejada, ela diz, eu vou Se eu vou no PDP, ela diz, eu vou Essa mulher tá causando agonia Como é que eu vou levar o peixe pra pescaria? Se eu vou na vaquejada, ela diz, eu vou Se eu vou no PDP, ela diz, eu vou Essa mulher tá causando agonia Como é que eu vou levar o peixe pra pescaria? E lá em casa é a mulher que manda Lá em casa é a mulher que manda Lá em casa o sistema é Ela manda na casa e eu mando na mulher Lá em casa é a mulher que manda Lá em casa é a mulher que manda Lá em casa o sistema é Ela manda na casa e eu mando na mulher Maridão da vida, Pídia Róspedivogações Marquinhos, Andes Se eu vou na vaquejada, ela diz Eu vou, se eu vou no bar beber, ela diz Eu vou, essa mulher tá causando agonia Como é que eu vou levar o peixe pra pescaria? Se eu vou na vaquejada, ela diz Eu vou, se eu vou no bar beber, ela diz Eu vou, essa mulher tá causando agonia Como é que eu vou levar o peixe pra pescaria? E lá em casa é a mulher que manda Lá em casa é a mulher que manda, lá em casa o sistema é Ela manda na casa e eu mando na mulher Lá em casa é a mulher que manda, lá em casa é a mulher que manda Lá em casa o sistema é Ela manda na casa e eu mando na mulher Vai meu p elo Jardim Firme Once Sertões FM Marquemobras Ei, o Arena Sertanejo já tá gostoso Mas a gente já cheguei Porque a Vanessa está aqui pra falar Dessa empresa maravilhosa É isso mesmo, Batista Você aí que está em casa Preste atenção na Golden Prime A Golden Prime possui uma linha de grãos Incrível, gente Essa linha não tem gordura Isso mesmo, você vai poder comer Castanha, amêndoa Amendoim, pistache Nozes, frutas secas E outros grãos Sem se preocupar em engordar Sem se preocupar em fazer mal à sua saúde Então você que tem supermercado Tem um empório Essa é a melhor opção pra você vender Muito, não é mesmo, Batista? Exatamente, você que tem um empório Você que tem um supermercado, você não tem a linha Golden Prime Tá perdendo o negócio Então tá passando o site aqui na sua tela Você vai entrar em contato pelo telefone Tá passando aqui E vai ter no seu supermercado O seu empório A Golden Prime, né? Isso mesmo GoldenPrime.com.br Entre em contato agora A nossa maior missão É a qualidade E o compromisso Golden Prime Marque no Brasil Marque no Brasil Olha o sul DJ Marque no Brasil DJ Marque no Brasil Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Digo Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Sei que eu não valo nada E hoje vai rolar briga Quando eu chegar em casa Depois abrigo eu chego O brinco é filho dela Eu chamo ela de venzinho Ela vem me abraçar Eu digo assim Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Eu vou fazer amor com ela Eu vou fazer amor com ela Assim ó Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Sei que eu não valo nada Hoje vai rolar briga Quando eu chegar em casa Depois abrigo eu chego Bem pertinho dela Chamo ela de venzinho Ela vem me abraçar É pra paridão Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Quando chega lá em casa Vou fazer amor com ela Esse é Fernando Pisadinha Pode aplaudir diretamente do Ceará Tá de volta no Arena Sertanejo Já faz mais de 3 anos Que você não me visita né É isso aí Batista Já está com uns 3 anos 3 anos Você veio aqui Essa música estava estourada No Arena Sertanejo É sempre um prazer Participar do seu programa É bom demais E você mora numa cidade Chamada Bom Jardim no Ceará É isso Eu moro numa cidade Chamada Jardim Lá vizinha a Juazeiro do Norte Padre Cisso A terra do meu Padre Cisso Você hoje reside Desde quando você fez sucesso Você nunca saiu da sua cidade Eu viajo Eu viajei o Brasil quase todo Mas sempre viajo E volto em casa Sempre Olha uma pergunta Que não quer calar Você já fechou na sua cidade? Já sim Então o prefeito da sua cidade É bacana Entendeu? O prefeito é bacana O pessoal ganhou a licitação A última festa do município O pessoal ganhou a licitação Era de outra cidade Do barro É do Ceará E ele ligou pro pessoal Ganhou e disse Tem que colocar Fernando Pisadinha Porque vou te contar Aquela história prossegue Santo de casa não faz milagre É mas graças a Deus Na minha cidade O pessoal me considera O pessoal é Fernando e você Continua trabalhando Porque o artista Quando estoura uma música Ele tem mais uma responsabilidade Porque é continuar o trabalho É isso aí Batista Fazer o sucesso É difícil É difícil É se manter Roberto Carlos 50 anos Mas não é tão fácil É mais fácil Do que manter E você teve essa felicidade Que você sabe Que é Deus que escolhe Isso é Deus Eu acho que a gente A gente tem que aplaudir os outros Porque chega a vez da gente Chega Então eu fiz sucesso com essa música Ela não larguei eu Daqui a pouco O espiaço do véio também Estourou comigo no Brasil todo Aquela outra Tu tá querendo tá Tu quer o véio também Estourou comigo em todo o Brasil Graças a Deus Mas vamos voltar aqui um dia Pra você cantar 4 horas sem parar Tá bom? Vamos sim Se Deus quiser Vamos falar As tuas redes sociais Teu telefone É siga lá Fernando Pisadinha No Instagram Fernando Pisadinha Facebook Tudo é Fernando Pisadinha No Youtube também Telefone pra contato é 8899791 8899791 4128 Falar com o Fabiano DDD 88 DDD 88 Fernando Obrigado mais uma vez Pela gentileza Eu que agradeço Eu que agradeço por tudo Eu vou um dia lá na sua cidade Na sua casa Se Deus quiser Se Deus quiser Vou ficar só oito meses Tá bom? Fica um ano Completo o ano Vai ser um prazer Vai ser um prazer Valeu, obrigado Na Sertaneja na TV Aô, música boa Segura, pandé Ah, meus amigos Depois do Fernando Pisadinha Ter cantado Tá na hora de trazer mulher Pra cantar No Arena Sertaneja na TV Porque eu vou contar Porque o cantor de homem Aqui hoje No Arena Sertaneja na TV Dá pra fazer um exército Não dá? Vou chamar ela Ela está pela primeira vez No Arena Sertaneja na TV E ela falou Que fez a resposta Da Rita Quem vai dizer Como é que ficou isso É minha amiga Essa talentosa cantora Que tá vindo aí Nadir Azevedo Meu exército tá fazendo muita estraga Eu sei essa intenção Lê, 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 lê Sua cama tá sobrando É espaço pra você E a solidão Deveria ter pensado Antes de me acusar Agora se faz de vítima Me implorando pra voltar Eu não quero desculpas Eu sou mais sua rita Eu sou mais sua rita Ai, seu mal amado Me vi chorando Pelo leite derramado Eu sou mais sua rita Pode deixar a queixa Você é corno manso Agora aceita Eu sou mais sua rita Ai, seu mal amado Me vi chorando Pelo leite derramado Eu sou mais sua rita Pode deixar a queixa Você é corno manso Agora aceita Aceita que dói menos, bebê Meu exército tá fazendo muita estraga Eu sei essa intenção Lê, 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 lê Sua cama tá sobrando É espaço pra você E a solidão Deveria ter pensado Antes de me acusar Agora se faz de vítima Me implorando pra voltar Eu não quero desculpas Eu sou mais sua rita Ai, seu mal amado Me vi chorando Pelo leite derramado Eu sou mais sua rita Pode deixar a queixa Você é corno manso Agora aceita Eu sou mais sua rita Ai, seu mal amado Me vi chorando Pelo leite derramado Eu sou mais sua rita Pode deixar a queixa Você é corno manso Agora aceita Eu sou mais sua rita Eu sou mais sua rita Eu sou mais sua rita Aê, beleza Essa é a resposta da Rita Então pelo jeito O homem tá lascado na sua mão Pelo que você escreveu aí Aceita que dói menos Eu vou contar Dessa situação que deixou Nós vamos aí Entendeu? Agora é Corno manso Agora tem que aceitar Tem que aceitar Já foi Foi você que fez essa versão Foi eu que fiz essa versão Versão da música do Thierry, né? Sim Thierry conterrâneo Baiano É baiano também? Baiano Baiano não estreia, né? Baiano já nasce pronto, né? Isso, é o que dizem, né? Baiano não nasce E quanto tempo você tem de carreira? Já tenho 17 anos já É Nadi, né? Nadi Nadi Azevedo Nadi Azevedo, isso 17 anos de carreira? Isso Você tá com quantos anos? 60? Quantos anos você me dá? Quantos anos? Isso é uma deselegança Eu fazer isso com a mulher, né? Fala, fala Ah, você tem 23 anos, bonito Tenho mais Deixa que Quem me deram meus 23 anos Deixa estranho pra lá 23 e mais uns Mais um pouquinho, né? Mas é bom demais receber você Na Arena Sertanejo Queria agradecer Como é que chama seu empresário? A Demilson Chaves A Demilson Chaves, muito obrigado Minha assessora também A Beth Ré Beth Ré Fazendo assessoria aí pra Nadi Você vê, artista pobre é uma desgraça Eu não tenho assessora, entendeu? Só quem me acompanha essas veias aqui Graças a Deus, entendeu? Mas vamos falar das suas redes sociais Teu serviço, teu telefone pra show É só colocar aí Nadi com Y N-A-D-Y Azevedo Oficial que vocês encontram O meu YouTube O meu Instagram Minha página no Face A Rita, a resposta Tem um Weber Clip lá Com mais de um milhão Eu já assisti lá, muito bonito Um milhão Quase chegando a um milhão e meio de views Graças a Deus, né? Estourou Eu também Eu tô com quase um milhão Mas deve vender no banco Obrigado mais uma vez Sucesso pra você Eu que agradeço Que Deus abençoe a sua vida A sua carreira, tá bom? Eu que agradeço Vamos aplaudir Nadi Azevedo Dá beijinho Dá beijinho Dá beijinho É meu parceiro Vamos embora Porque o Arana Sertaneja na TV Não pode parar Tem mais gente boa pra cantar Que o imenso prazer Que eu queria trazer O rei do bailão A Mauri de Sá Mulher, mulher, mulher Tu larga de besteira Tu quer me segurar Igual cachorro na goleira Mulher, mulher, mulher Tu larga de besteira Se não sai o sexta-noite Só volto segunda-feira Não adianta Vem me encosta na parede Castigada e fome e sede Dizem que eu não vou lhe abedester Não adianta Vem com essa ciumeira Sempre gostei de zoeira Quando caso é com você Mulher, mulher, mulher Mulher, mulher Tu larga de besteira Tu quer me segurar Igual cachorro na goleira Mulher, mulher, mulher Mulher, mulher Se não sai o sexta-noite Só volto segunda-feira O nosso caso no papel Foi assinado Calimbado e rotulado Sou juiz e promotor Mas por favor Não faça greve de amor Só quero os deliberados Só igual um beijador Mulher, mulher, mulher Mulher, mulher Tu larga de besteira Tu quer me segurar Igual cachorro na goleira Mulher, mulher, mulher Tu larga de besteira Se não sai o sexta-noite Só volto segunda-feira Mulher, mulher, mulher Tu larga de besteira Tu quer me segurar Igual cachorro na goleira Mulher, mulher, mulher Tu larga de besteira Se não sai o sexta-noite Só volto segunda-feira Eita, mulher Deixa de besteira Não adianta nem me encosta na parede Castigar de fome e sede que eu não vou lhe abedester Não adianta vir com essa ciumeira Sempre engorda em desoeira quando o caso é com você Mulher, 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 tu larga de besteira Tu quer me segurar igual cachorro na coleira Mulher, 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 tu larga de besteira Se não sai o sexta-noite, só volta segunda-feira O nosso caso no papel foi assinado Carimbada e rotulada por juízo e promotor Mas por favor, não faça greve de amor Só quero ter liberdade, só igual um beija-flor Mulher, 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 tu larga de besteira Tu quer me segurar igual cachorro na coleira Mulher, 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 tu larga de besteira Se não sai o sexta-noite, só volta segunda-feira Mulher, 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 tu larga de besteira Tu quer me segurar igual cachorro na coleira Mulher, 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 tu larga de besteira Se não sai o sexta-noite, só volta segunda-feira Eu sou criador de gado há mais de 20 anos Por isso eu sei do que eu estou falando Anabolic é o produto para melhorar o desempenho do seu rebanho Anabolic é um produto inovador pronto para o uso com 21 ativos Completo e único que garante o maior desempenho do rebanho Use Anabolic Eu tenho certeza que você vai se surpreender com os resultados Esse eu uso e recomendo Sucesso Ao te encontrar Vi o seu sorriso mais lindo Um brilho no seu olhar No aeroporto Você veio correndo Me abraçou dizendo Que saudade, quanto tempo Sua viagem não durou Mais que dois meses Mais 60 segundos É tempo demais Às vezes O nosso amor só aumenta A cada minuto Vamos fazer uma viagem Só de dar passagem Para o nosso mundo Mundo de nós dois Mundo do nosso amor E quem fica pra trás A gente rever depois No aeroporto Ao te encontrar Vi o seu sorriso mais lindo Um brilho no seu olhar No aeroporto Você veio correndo Me abraçou dizendo Que saudade, quanto tempo Sua viagem não durou No aeroporto No aeroporto Ao te encontrar Vi o seu sorriso mais lindo Um brilho no seu olhar No aeroporto Você veio correndo Me abraçou dizendo Que saudade, quanto tempo Sua viagem não durou Mais que dois meses Mais 60 segundos O mundo é tempo demais Às vezes O nosso amor só aumenta A cada minuto Vamos fazer uma viagem Só de dar passagem Para o nosso mundo Mundo de nós dois Mundo do nosso amor E quem fica pra trás A gente rever depois No aeroporto Ao te encontrar Vi o seu sorriso mais lindo Um brilho no seu olhar No aeroporto Você veio correndo Me abraçou dizendo Que saudade, quanto tempo Mundo do nosso amor 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 Este é a Mauri de Sá, o Rei do Bailhão Tudo bom, meu parceiro? Tudo bem, Batista Graças a Deus Estamos juntos novamente Você viajou Foi pra Minas Gerais Colocou o carro na estrada Falei, Mauri Vamos gravar o programa Estou viajando Graças a Deus Hoje você está aqui Na Arena Certamente Com saúde, né? Com saúde Já tocando o bailhão, né? Tocando o bailhão Convidado pra domingo lá, hein? Eu já vou no bailhão Em breve eu estou no bailhão Se Deus quiser ir lá de querer Vamos falar Telefone pra tocar Zero One São Paulo 993-7884-56 Mauri de Sá Pra todo o Brasil E a família Mauri de Sá No Arena Certamente já está crescendo Já posso chamar ele? Pode Vou chamar ele Ele está aqui Vem pra cá Vamos lá, me ajuda Que o homem é importado, né? O homem que mora nos Estados Unidos É o Ender Fernandes Chega pra cá Chega pra cá Canta o Ender Fernandes Eu vou ser sincero Um programa top Que nem esse daqui Obrigado Eu acho que é me chamar E tal As meninas dançam Qualquer música Canta o Ender Fernandes Essa é uma moda Que eu acho Que todo mundo Que é apaixonado E vai ter que cantar Uma música Bebê Quero te ver Sorrindo Fazendo palhaçada Me chamando de palhaço No calor do seu abraço Em seu ouvido Eu falo baixo Meu amor com você A vida tem muito mais Sentido Nascida em Goiânia Apaixonada por Minas Gerais Nasce em azul Sangue gaúcho Tem força demais Hoje vive em São Paulo A mulher mais linda do mundo O amor da minha vida É cheia e não te esqueça O seu mundo Você é a mulher E o tanto vai Nascida em Goiânia Apaixonada por Minas Gerais Apaixonada por Minas Gerais Mas vem azul Sangue gaúcho Tem força demais Hoje vive em São Paulo Hoje vive em São Paulo Eu amo Eu amo Eu amo Você conseguiu Ocupar o seu tempo todo É você deu conta Em um simples chute Definir o jogo E quando você entrar Nas redes sociais Não vai me encontrar É tão fácil Tá na cara De te excluir Não quero Não preciso De te ter aqui Tão perto E longe de mim O que eu gosto E aposto É a proximidade Olhos nos olhos E não em palavras covardes Seu corpo no meu Minha boca na sua Minhas mãos eu já nem sei onde E daí pra frente Ai, 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 meu Deus O que eu gosto E aposto É a proximidade Olhos nos olhos Olhos nos olhos E não em palavras covardes Seu corpo no meu Minha boca na sua Minhas mãos eu já nem sei onde E daí pra frente E daí pra frente Ai, 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 meu Deus Você conseguiu Ocupar o seu tempo todo Você deu conta Em um simples chute Definir o jogo E quando você entrar Nas redes sociais Não vai me encontrar É tão fácil É tão fácil Tá na cara Que te exclui Não quero, não preciso De te ter aqui Tão perto E longe de mim Não quero, não preciso De te ter aqui Tão perto E longe de mim Esse é o meu parceiro Wender Fernandes Mais apaixonado do que nunca Rapaz Já tava esquecendo meu nome de novo Essa moda eu vou contar Essa moda eu vou contar Se o negro não beijar na boca Com essa moda Esquece Você não canta não Essa, tu não vai conseguir Tudo jóia? Quero agradecer Bom demais Imagina, bom demais Receber você No Arena Certa Você já tem um trabalho Você tem uma música Com o Gin e Gêna, né? Tenho música com o Gin Inclusive Acabei de descer No aeroporto Tava na live com ele Eu falo que na música O Gin e Gêna, pra mim É como se fosse o meu pai, né? Se não fosse ele Eu não era nada Eu não era Graças a Deus Questão de visualizações No YouTube Muita visualização Quero dizer que tá aqui No seu programa Com você Com todas essas pessoas Maravilhosas aqui Obrigada Nem uma questão de privilégio É uma honra É uma honra Você está bem atleta Com um amigo meu A Mauri de Sá Meu parceiro Que tá sempre comigo Eu fico feliz demais De estar trazendo você No Arena Sertanês E você está de volta ao Brasil, né? Uma maioria top Você está de volta ao Brasil, né? Graças a Deus Depois de 18 anos e meio 18 anos Ficou rico e veio gastar dinheiro no Brasil, né? Não, não pode gastar Meu dinheiro tá mais curto Que a coisa de porco Tá curtinho Muito obrigado pela sua presença Vamos falar de suas redes sociais Telefone Fique à vontade Oficial Wendel Fernandes No Instagram Facebook também No YouTube também Telefone de contato Você quer, né? 1-860 Que é dos Estados Unidos 595-8244 1-860-595-8244 Sucesso pra você Muito obrigado Em breve Tamo junto de novo Sucesso Wendel Fernandes E nos bate o pé Nós é caipira Mas quem não é E nos bate o bar